Olá pessoal, hoje é o primeiro vídeo do canal Gameplay Vou logo avisar, os áudios sairão estondados assim porque eu gravo com o meu celular Então, eu sei que isso vai ser ruim pro canal, mas é a única coisa que eu tenho Sobre os vídeos, não sairão com muita frequência, pois tenho muita coisa pra fazer E esse canal será sobre tags e vlogs Tenho outro canal, mas não está ativo, porque seria de Minecraft de celular Mas o meu celular não é bom, então não tenho nenhum aplicativo pra gravar a tela de celular Esse ano eu vou ganhar um PC, então terá como eu criar um canal de PC Quando eu criar, eu aviso pra vocês, tudo bem? Esse vídeo vai ser curto porque é o primeiro vídeo do canal e só vim pra me apresentar Tudo bem? Beleza pessoal? Valeu e tchau! Fui!